Bem amigos clientes, estamos na Fera Veículos para mostrar as promoções que temos para vocês nesta semana. Vamos falar algumas delas então. Temos um Astra ano 99, motor 1.8 GL, completo, na cor branca, por apenas R$ 22.500. Temos também um Corsa Sedan ano 2007, motor 1.0 Max, na cor vermelha, com direção hidráulica, ar quente, desembaçador, trava e alarme, por apenas R$ 28.900. Temos também uma Saveiro ano 2008, motor 1.6, na cor vermelha, com ar quente, vidro elétrico, trava e alarme, por apenas R$ 26.800. Temos uma Picape Strada ano 2007, motor 1.4, na cor azul, com ar quente e direção hidráulica, por apenas R$ 29.500. Vem para a Fera Veículos, na Marechal Deodoro 466, ou pelos nossos telefones, 3222-9119 ou 3229-2121.